Olá a todos, neste vídeo iremos dar continuidade ao nosso tópico de teoria básica dos trocadores de calor da disciplina de operações unitárias 2, sendo o foco deste vídeo a dedução da equação da MLDT para trocadores em paralelo. No vídeo anterior vimos essa dedução para trocadores de calor escoando em contracorrente. Perceberemos ao final do vídeo que a dedução ela segue os mesmos passos da vista anteriormente, com apenas alguns detalhes por conta do fluxo estar em paralelo, o escoamento no trocador de calor está em paralelo. Então o objetivo desse vídeo será a dedução da equação para o cálculo da MLDT para trocadores de calor operando em paralelo. Então, de forma análoga ao vídeo anterior, temos aqui a ilustração com um trocador de calor operando em paralelo agora. Basicamente, na ilustração, a diferença em relação para a nossa dedução é que a temperatura do fluido quente, ela aumenta nessa direção, tá bom? Enquanto, que é a mesma do anterior, né? Da anterior. Enquanto para o fluido frio, nós temos o incremento de temperatura nessa direção, certo? Isso vai ter uma mudança de sinal, por exemplo, no balanço de energia. Enquanto o fluido quente permanece como foi no trocador de calor contra a corrente, como podemos observar aqui, né? No, para o fluido frio, né? Aqui nós não temos o sinal negativo, pois o ΔT do fluido frio, ele é positivo neste sentido, tá bom? E aí, fazendo em função da capacidade térmica de ambos os fluidos, como vimos também no vídeo anterior, né? Onde a capacidade térmica do fluido quente é a vazão máxima do fluido quente vezes o seu calor específico e do fluido frio também a sua vazão máxima vezes o calor específico. Já para a equação da taxa de transferência de calor, nós temos que a transferência de calor, né? Enfim, tesimal, né? Nesse elemento de área, será igual ao coeficiente global de transferência de calor local vezes a sua diferença de temperatura local vezes a sua área, né? A sua área diferencial, no caso. Então, né? Fazendo como o nosso objetivo é calcular a média das diferenças de temperatura, temos que fazer, então, essa diferencial da temperatura do fluido quente, né? Que essa temperatura, essa variação de temperatura que ocorre nesse elemento de área, né? Assim como também a sua subtração, né? Pela diferença de temperatura do fluido frio. Pela equação vista anteriormente, mais uma vez, irei colocá-la aqui, né? Que nós vimos que DQ pode ser dado por menos CQ vezes TDQ, né? Assim como CFTDF. E aqui está a diferença, né? Do escoamento contra-corrente, para o escoamento paralelo, né? A gente está na diferença aqui, para o escoamento paralelo, nós temos o sinal negativo apenas no fluido quente, né? Conforme já explicando anteriormente. Então, substituindo, né? DTQ nesta expressão, DTQ menos DTF, né? E substituindo também DTF nesta expressão, nós teremos como expressão final, a expressão apresentada nessa equação 3 aqui, certo? Então, substituindo a equação da taxa de transferência de calor nessa, nesse termo aqui, né? Nós temos que isso aqui vai ser igual a TQ menos TF vezes DA, certo? Nós teremos o referente a essa equação 4, ok? Então, passando esse termo para o lado esquerdo, né? Nós teremos essa equaçãozinha que deverá ser integrada, mas antes de ser integrada, nós devemos fazer algumas hipóteses, né? Temos que fazer algumas considerações, que são elas, né? As mesmas vistas no vídeo anterior. Coeficiente global de transferência de calor constante, né? Mas a vazão máscara e calores específicos também constantes. Então, isso daqui vai fazer com que o nosso U seja o médio igual ao local, que vai ser a mesma coisa, né? Isso aqui faz com que CQ e CF sejam constantes, né? E para a integração poder ocorrer, temos o resultado que nós queremos, né? O resultado final, na verdade, não pode haver condensação ou evaporação parcial, né? E, além disso, as perdas de calor para a vizinhança são negligenciadas. Bem, então, a partir das hipóteses admitidas, nós podemos fazer a integração desta equação, né? Por conta das três primeiras hipóteses, nós podemos colocar esses termos aqui do lado de fora, dessa integral. Lembrando que a integral de 1 sobre x, certo? Ela é igual a ln, no caso aqui, de x2 sobre x1, né? Uma integral definida. Nós teremos, então, o ln, né? De a delta T2, que nós vamos considerar, né? Aqui esse ponto com o ponto da região 2 e aqui o início com a região 1, tá bom? Então, teremos isso daqui, tá certo? A diferença agora aqui, como o fluxo está em paralelo, nós temos temperatura de saída do fluido quente menos temperatura de saída do fluido frio sobre a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio. Isso aqui é igual a menos o A, né? Vezes 1 sobre Q mais 1 sobre CF. Aí nós temos que ter um detalhe para o resultado que temos. Depois de substituir aqui o valor do Q, né? Nós temos que ter um detalhe que é o seguinte, né? A ln menos ln de x, né? Isso aqui é igual a ln de 1 sobre x. Por que eu estou mostrando isso? Quando passarmos, né? Multiplicarmos, por exemplo, ambos os lados por menos 1, né? Nós teremos aqui essa razão aqui invertida, né? Então, teremos, na verdade, a ln de tq1 menos tf1 sobre tq2 menos tf2, certo? Também não podemos esquecer que Q pode ser dado por cq tq1 sobre tq2 e por cf tf2 sobre tf1. Então, isso quer dizer que 1 sobre cq é a mesma ideia do vídeo passado, né? É a mesma coisa do que tq1 menos tq2 sobre Q. E aqui, 1 sobre cf igual a tf2 menos tf1 sobre Q. Então, substituindo esses termos na equação 6, nós teremos o seguinte, essa expressão aqui, né? Isso aqui no vídeo anterior, né? Tínhamos tq2 menos tf2 aqui, né? No lugar de tq1 menos tf1, mas o sinal que estava aqui, né? Aplicamos a multiplicação em ambos os lados, né? Por isso que ficou, né? Inverteu-se essa fração, tá bom? E aqui, né? Nós temos isso aqui, né? Esse termo aqui, vocês podem conferir, que é a mesma coisa do que tq1 menos tq2 mais tf2 menos tf1, né? Então, eu tenho tq1 menos tf1 e tq2, né? Como é o negativo aqui, menos tf2, tá bom? Então, como aqui está entre o sinal, quando eu passo o negativo aqui, o tq2 fica negativo e o tf2 fica positivo. E aí, né? Rearranjando aqui a equação, passando a taxa de transferência de calor para lá, eu tenho uma equação, né? Uma equação de taxa de transferência de calor, tá bom? Então, nós temos aqui o qualset global de transferência de calor, a área, e aqui nós temos a expressão para a MLDT de um trocador de calor escoando em paralelo, tá bom? Então, só para consolidarmos aqui a expressão, né? A partir de agora, vamos nos preocupar apenas em aplicar esta expressão para a MLDT de um trocador de calor escoando em paralelo. Mais uma vez, lembrando, a equação que vimos no vídeo anterior, ela é aplicada exclusivamente para o trocador com único passe operando em contracorrente. Essa equação aqui, né? Que na verdade é muito similar, né? Ela é aplicada para o trocador de calor operando em paralelo, o trocador de calor com único passe. Quando tivermos trocador de calor com multipasse, né? Iremos aplicar, né? Na verdade, uma correção na equação da MLDT, como veremos em vídeos posteriores, tá certo? Então, não esqueçamos, né? Que ΔT1 aqui, né? Estamos falando da temperatura de entrada do fio do quente, menos a temperatura de entrada do fio do frio. E T2, temperatura de entrada de saída do fio do quente, menos a temperatura de saída do fio do frio. Aqui nós temos um perfil de temperatura, né? Onde temos TQ menos TF, tá bom? Aqui no caso da capacidade térmica do fluido quente ser maior do que a capacidade térmica do fio do frio. Capacidade térmica do fio do quente igual a do fio do frio. E aqui, no terceiro gráfico, capacidade térmica do fluido quente menor do que a do fio do frio. Diferente do trocador de calor escoando em contracorrente, sempre, né? Teremos a diferença de temperatura maior no início do trocador e menor no final do trocador, né? Só que em alguns casos teremos essa diferença, né? Esse incremento de forma mais acentuada do que em outros. Um outro detalhe, que também passou despercebido no vídeo passado, é que o perfil de temperatura, por exemplo, quando tivermos, supondo que o fluido quente seja, esteja ocorrendo, por exemplo, uma condensação, né? Nós consideramos que a temperatura, no caso, estaria constante, né? Que seria o perfil do fluido frio, ou do fluido quente, por exemplo, certo? E de forma análoga à do fluido frio, né? Se tivesse ocorrendo uma evaporação no fluido frio, porque ele está recebendo calor e ele está evaporando, né? Nós teríamos, por exemplo, um perfil de temperatura nessa forma aqui, né? Supondo que fosse esse o caso, certo? Porque a capacidade térmica em sistemas de mudança de fase, ela é considerada como infinita, né? Isso por conta do comportamento da capacidade do calor específico do fluido, tá bom? Em transição de fase. Ok, pessoal? Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar os comentários. Inscreva-se também no canal para poderem receber, em tempo real, as novidades dos vídeos que eu for colocando. Muito obrigado e até a próxima.